Olá gente, hoje quem fala é a Alice e hoje a gente vai jogar Tom, Tom, Talking Tom em homenagem ao Bento Aqui é Tom, hoje a gente vai jogar esse joguinho, é bem legal, Talking Tom Bento, quando eu for aí na sua casa, eu vou jogar com você Deixa eu ver o que tem pra hoje, não quero Certo, meu amor Já está aqui Se eu quero ver a Wendy, que eu tenho um com certeza de que eu estou vendo Eu não quero nada e eu não quero ser co ver Música 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 E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito bom. Em primeiro lugar, né? Muito bom pra mim Parabéns pra mim mesmo Então vamos abrir aqui O sol É um pouquinho alto É bastante Agora eu vou abrir O que é ele? Você fica embaixo Agora me olha E agora Fica quieto porque eu não quero saber Você fica embaixo Agora me olha Ai, coisa Não quero Você fica embaixo Agora me olha Deixa que eu Embaixo Hoje está Tadinha Parabéns Ah, errei Acabou 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 Não, geralmente foi essa que eu vou Acabou Sim Não tem A gente Tango Fica Musica Vamo Fica A graduação Tanto Tango Na Tango E assim eu tenho que ver o que é o outro for. Agora eu acho que é a casa. Agora eu não correi. Me roubaram, gente. Mas eu nem sabia o que faz isso. Não sei, eu já fiz tudo de lá do ar. Não vou, né? É errado. Não sei, deixa só uma balinha na borrachada. Olha aí, olha aí! Me irá de lá. Não sei se eu tenho aqui. Agora eu estou aqui. Eu não sei se eu tenho aqui, mas eu estou aqui. Acho que eu sou uma colecionadora melhor. Porque eu tenho aqui a cima de tudo. Minha mãe já tinha vários coleções. Muitas coleções lá de cima que eu deixava. Mas eu senti nada a acontecer. Olha que legal! Tchau, gente! Tchau, 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 tchau. Gente, tem que ter mais aberto um monte. Tem um baratinho aqui. Tchau, tchau, tchau! É isso aí que não é muito bom. É isso aí que não é muito normal. É isso aí que eu só ouviu. O que é isso? O que é isso? Ah, gente, caramba, eu fiquei triste até A gente desliguei o wi-fi para o propaganda sumir, resolveu Pronto, estão resolvidos, deu? É só tirar o wi-fi Vamos terminar a minha casa Vamos lá, esperando sair para poder roubar O ladrão espera que você saia para poder roubar, tipo, é uma coisa bem aleatória Pronto, eu vou ter o meu dinheiro Vou comprar aqui Então, gente, vamos voltar aqui Vou depois ficar na minha casa Tá bem, gente, agora eu tô muito feliz Eu tô muito feliz A minha mão é rápida, mas eu tô muito feliz Então, a minha amiga, a mão dela lenta Ela se relou rápido Tipo, não dá pra saber qual é a melhor A minha amiga achou ótimo Eu tenho a minha casa Então, no meu caso, é melhor ser rápido Se eu sair aqui, olha o rápido Não ser rápido, tomar um rápido Pra conseguir descalos vídeos Ai, que legal Muito legal Está muito feliz Eu deixo muito me ajuda Eu tô ficando mal Eu tô ficando mal Eu tô meio amiguito Aqui, ó Acho a minha mãe Eu tô passando, deixa eu começar assim Acho que pôr Foi um trozo de Palavra Eu tô de amor A gente vai fazer isso então, a gente vai fazer um vídeo na esperança de chegar um vídeo. A gente vai fazer um vídeo, tá bom? Que raiva de ver! Tira o wi-fi, não pode ser! Não pode ser! Tá triste a situação. Tá triste! A primeira coisa é que a gente chama, a outra coisa é muito interessante. É isso aí. O que é isso? 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 O que é isso?